Olá, muito boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado. Em Oliveira, mais uma vez polêmica na Câmara Municipal. Moradores protestaram contra o valor dos salários dos parlamentares. E não foi só lá não, viu? Em Pará de Minas também houve manifestação, pelo mesmo motivo. Teve panelaço para protestar contra o veto do projeto de lei de iniciativa popular que visa a redução dos salários dos vereadores. A gente está aqui para manifestar, mostrar a eles que é a gente que define, que é a gente que solicita, a gente tem os anseios, a gente tem os sonhos. Os vereadores não podem ir contra os sonhos e os anseios de uma população que eles mesmos representam. Pelo menos mil pessoas participaram da manifestação em frente à Câmara de Oliveira, cidade que fica a 163 quilômetros de Belo Horizonte. A força da gente é estar na rua, cobrando, principalmente comprando a palavra que eles deram. Eles honraram a palavra deles. O impasse entre os vereadores e população começou no dia 11 do mês passado. A mesa diretora aceitou debater o projeto da comunidade, mas voltou atrás. A decisão foi na reunião ordinária do último dia 23. Houve tumulto e bate-boca. Um homem foi retirado do plenário. A gente pode discordar nas ideias, mas jamais partir para a agressão. Então, foi uma agressão desmedida. A presidência da Câmara se manifestou em relação ao veto. O vereador Vinícius Santos alega falhas no processo que colheu assinaturas para a criação do projeto de iniciativa popular. Neste caso, o documento entregue aos parlamentares deveria constar o número do título de eleitor de quem preencheu o abaixo-assinado. O ofício contava apenas com o RG e CPF e seria de encontro à lei orgânica do município. Eles estão alegando inúmeras coisas que não têm sustentação. Essa é a verdade. O que acontece é que eles não querem. Então, em eles não querendo, por isso a nossa manifestação. O vereador Leonardo Leão, do PSDB, em agosto de 2015, apresentou um projeto que prevê os salários dos colegas para R$ 1.200. Ele vai tentar, mais uma vez, colocar o tema em pauta. O presidente tem um recurso, tem 20 dias para me responder e, dependendo da resposta, acredito que seja positiva. Se não for, vou para o Ministério Público e, com certeza, essa votação será anulada. Para a de Minas, cidade vizinha de Oliveira, também está se mobilizando contra os salários dos vereadores. Além da redução dos vencimentos, moradores propõem o fim da verba indenizatória. Os cortes podem chegar a quase 80%. Com a proposta, os políticos passariam a receber um salário de R$ 1.700. Esse valor, atualmente, é de R$ 8.500. A verba indenizatória sofreu reajuste em janeiro deste ano. Subiu de R$ 1.681 para R$ 1.870. Para obter o valor legal do projeto, são necessárias pouco mais de 3 mil assinaturas. Até agora, eles conseguiram R$ 700. Abaixar o salário do vereador, porque ganha muito, né? A gente trabalha o resto da vida, não ganha o salário dele. Acho que é o primeiro passo. Acho que depende da gente. Não adianta a gente ficar só reclamando sem fazer alguma coisa. Que seja, pelo menos, uma assinatura a princípio. Pois é. Depois de dois dias desaparecido, foi encontrado hoje o corpo da menina de 8 anos, que foi arrastada pela enxurrada em Sabaraque, na região metropolitana de Belo Horizonte. Quem traz as informações para a gente é a Luciana Viena. Boa noite, Luciana. Infelizmente, não teve jeito, né? Pois é. A menina foi arrastada e morreu afogada ali, provavelmente, né? Boa noite, André. Boa noite a todos. Pois é, o corpo da pequena Ana Alice, de 8 anos, foi encontrado no fim da manhã de hoje pelos bombeiros lá em Sabará. O corpo estava entre galhos, próximo às margens de um rio. Ela que morreu na tarde do último sábado, quando foi arrastada por uma correnteza, caiu numa tubulação, enfim, André, ela estava em companhia do avô, o avô de 60 anos, descendo uma rua bastante íngreme, bastante íngreme. Choveu forte e, de repente, avô e neta foram surpreendidos pela força da água. O avô ainda conseguiu ser resgatado por dois moradores do local, mas a Ana Alice, ela não teve forças, acabou sendo levada pelas águas, caiu numa tubulação. Essa tubulação deu para um córrego que deságua no Rio das Velhas. Portanto, André, o fim da angústia aí para os familiares, né, mas o início de muita dor e saudade. Com toda certeza, Luciano. Viana, obrigado pelas informações. E começou hoje o prazo para declarar o imposto de renda. Os organizados já estão com a papelada toda pronta, né? Mas sempre tem aquela pessoa que deixa tudo para a última hora. Então fique atento no site da Receita, já é possível fazer os registros. Emerson não perde tempo. Organizado, ele vai juntando os documentos aos poucos. E já no primeiro dia consegue fazer a declaração do imposto de renda. Assim que eu pago a escola, o plano de saúde, eu guardo dentro do envelope. E ao final do ano, já está tudo no jeito, é só trazer para o contador. O prazo para a entrega da declaração começou hoje e vai até o dia 29 de abril. É obrigado a declarar quem recebeu mais de R$ 28.123,91 de renda tributável no ano de 2015. Ganhou mais de 40 mil isentos não tributáveis ou tributados na fonte no ano. Teve ganho com venda de bens, como casa, por exemplo. Comprou ou vendeu ações em bolsas. Recebeu mais de R$ 140.619,55 em atividade rural, como agricultura, por exemplo. Era dono de bens de mais de R$ 300 mil. Vendeu uma casa e comprou outra num prazo de 180 dias, usando isenção de imposto de renda no momento da venda. E o contribuinte pode optar por dois tipos de declaração. A declaração completa, via de regra, é ideal para as pessoas que possuem uma despesa médica, despesa com escola, tem mais dependentes, enfim. São pessoas que têm um perfil que pagou imposto de renda durante o ano e que tem a possibilidade, no ajuste anual, de reter a restituição de, pelo menos, parte desse imposto. Ou simplificada. O próprio nome diz, o governo tem uma opção que você pode considerar 20% da sua receita como desconto padrão. E aí você não tem que apresentar dependentes, despesas médicas, nada disso. Então, para uma pessoa que tem poucas despesas dessa natureza, o desconto padrão, via de regra, ele fica melhor e às vezes propicia até alguma restituição. O programa gerador da declaração já está disponível no site da Receita Federal. E para evitar problemas e cair na malha fina, o contribuinte deve ficar atento ao preenchimento do formulário. O contador, ele consegue cercar mais a possibilidade de erro, uma vez que ele tem os critérios, ele já sabe onde tem risco de ir para a malha, mas, enfim, a gente aconselha que seja feito por um profissional da área. Quanto antes a declaração for entregue, mais rápido o contribuinte recebe a restituição. Nos últimos quatro anos eu recebi no primeiro lote, junto com os aposentados. Quem não entregar a declaração no prazo, pagará a multa de 1% do imposto devido por mês de atraso, ou R$ 165,74, prevalecendo o maior valor. Cada vez mais blogs, páginas no Facebook, Instagram e tantas outras redes sociais estão mudando o jeito de viver de quem não sai da internet, não é mesmo? Inclusive o modo de comprar, olha só. Você sabia que o ato de consultar posts, dicas e comentários nas redes sociais já interfere no comportamento de consumo das mulheres? Segundo um estudo do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, 64% das brasileiras admitem que já mudaram os hábitos de compra por causa das redes sociais. E é assim, pela internet, que a maioria das clientes dessa loja escolhe as roupas. Apesar da loja ser uma loja multimarcas, a gente monta uns looks que a gente mesmo escolhe a dedo, assim, para ficar diferente do que a marca propõe e a gente começou a postar nas redes sociais esses looks. A vitrine cabe nas mãos. Para Letícia, uma forma de proximidade com as clientes. Com as redes sociais a gente consegue uma proximidade com o cliente que antes não conseguia. Hoje é instantâneo, na hora que a gente posta uma foto a gente já sabe se a roupa vai fazer sucesso ou não. Tem algumas peças que quando a gente não posta a pessoa chega, ah, mas isso aqui vocês não postaram. A Júlia sempre foi antenada nas tendências da moda e maquiagem, tendo como aliadas as redes sociais. Muitas vezes você testou um produto e a sua seguidora, por exemplo, comenta lá que aquilo é legal para ela também, que ela também gostou desse, mas que existe um outro produto parecido que ela também achou interessante. É uma troca, a rede social permite muito a troca. Mas os grandes centros de lojas também se utilizam das redes sociais para divulgar seus produtos. Em época de liquidação, em alguns períodos específicos, a gente faz uma parceria com as blogueiras, que elas ficam dando dica de moda aqui no shopping com produtos das lojas do shopping e elas postam isso nas redes sociais delas, a gente posta na do shopping. Ainda segundo o levantamento, nove a cada dez mulheres brasileiras fazem uso das redes sociais. E não é só moda e beleza que mobilizam postagens e compartilhamentos. A culinária também é um tema bastante abordado. Onde você divulga mesmo são as redes sociais. É por lá que as pessoas vão te encontrar para poder ler mais sobre o que você falou, o que você está indicando. As redes sociais hoje não é mais uma opção, é fundamental para a gente. E começam na próxima semana as discussões sobre a reforma administrativa no nosso estado. Carlos Lindenberg, muito boa noite para você. Com essa reforma, provavelmente, o governador Fernando Pimentel já consegue colocar talvez aí alguns dos planos, de promessas de campanha dele e colocar em prática, né, Lindenberg? Boa noite, André. É verdade, começam as discussões, o orçamento está lá. A reforma administrativa pretende economizar cerca de um bilhão por ano. Esse dinheiro é fundamental para o Estado, porque o orçamento é deficitário em 8,9 bilhões de reais. Então, é preciso que o governo tenha disponibilidade de caixa para investir. Senão, ele não vai conseguir cumprir as promessas de campanha, é evidente. Essa reforma administrativa, ela mexe com a estrutura de vários órgãos, ela funde diversos órgãos, ela extingue algumas secretarias, mas cria também uma secretaria, que é a do sistema prisional. Essa secretaria, ela está hoje na defesa social. E é um problema para a secretaria de defesa social. Já passaram por lá dois ou três subsecretários para cuidar desse assunto. Portanto, é razoável entender isso, porque quem prende é que vai tomar conta dos presos. Quer dizer, fica uma situação complicada. Mas, começam as discussões, o governo é majoritário na Assembleia, de maneira que não se espera nenhum grande embate. A oposição vai fazer o papel dela, que é de apresentar emendas, fazer proposições, fazer críticas, mas o governo é majoritário. De maneira que é a maneira que o governo encontrou de buscar recurso para fazer os investimentos e, com isso, André, pagar as promessas de campanha que vêm sendo. Bom, latinamente serão pagas, mas ainda num ritmo muito lento. Pois é, né, Lindenberg? Agora, não dá para dizer que o Estado está quebrado, né? Quer dizer, essa reforma vem para ajudar também, né? É, o Estado tem um problema gravíssimo, que é a dívida com a União. Esse problema é que é estrutural, permeia, passa por todos os Estados. Os governadores querem uma nova negociação dessa dívida, porque, realmente, ela estrangula o sistema financeiro dos Estados. Ela esvazia os caixas dos Estados. Mas, enquanto isso não sai, enquanto a reforma não sai, é preciso que cada Estado, e o caso de Minas Gerais, é gravíssimo, porque tem esse déficit de 8,9 bilhões de reais, é preciso que haja economia para poder fazer os investimentos e, com isso, como eu disse no início, pagar as promessas da campanha ou os compromissos, saudar os compromissos de campanha. Tá certo, Lindenberg. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Muito boa noite para você. Até a próxima. Boa noite. No próximo bloco, os destaques do futebol. E, ainda, saiba como fugir das dívidas que já atrapalham a vida da metade dos brasileiros. Nós vamos trazer para você algumas dicas daqui a pouquinho. Não saia daí. A gente volta já, já. Jornal Bande Minas. Oferecimento.